Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Tua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção. É preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a Tua casa e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa E não amo sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim